Trolei. Ah, não! Mentira! O criador me trollou, véi. Não acredito nisso. E aí, galerinha? Gente, nesse vídeo o que eu tô trazendo pra vocês é... Não é dia de porco, tá bom? Eu já quero avisar pra você que lá no início eu sei que é triste a situação, mas... É dia de porco sim, gente. Deixa o seu like aí porque isso vai ajudar muito, né, cara? E se inscreva se no canal se você chegou agora, mano. Não inscreva, véi! Quase 300 mil que hoje eu tô louco, véi. Não tô passando isso nenhuma, não. Hoje é o dia que o pau vai comer e a mãe não vai ver, não, véi. O Pig tá louca hoje, entendeu? Tá doida. Doida, 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 doida. Assim como eu também tô. E, gente, esse vídeo é um pouquinho diferente porque eu vou tá fazendo loucuras, mano. Isso já não é de ser muito estranho, né? E eu vou tá trolando geral. O que acontece, por exemplo, se eu pegar, sei lá, uma chave, um, sei lá, qualquer item do jogo que seja pra fugir e tudo mais e ficar comigo e não abrir e não usar ele, véi. Isso é muito vacilo. Na moral, eu fico muito bravo com isso, imagina só se a pessoa fica te mostrando ainda o item. Ou se a Pig, por exemplo, ficasse na porta lá e não saísse de lá, mano. Tipo, mata as pessoas fosse uma pessoa, uma Pig estrategista, assim, pra saber o que a pessoa vai fazer, né? Ou seja, é o que atrapalha, que eu guardo é caixão, assim, entre aspas, né? Basicamente seria tipo isso, cara. A pessoa guarda o lugar lá e fica lá, véi. E não sai. Nossa, esses são os Pig mais chatos que tem é esses, né? Então é isso que eu vou fazer pra vocês aqui hoje, mano. Eu tive essa ideia há muito tempo atrás, mas resolvi trazer hoje porque eu tô, hoje eu tô louco. Hoje eu tô. E também, gente, tô com o frangão aqui depenado, né, gente? O frangão tá sem asa, véi. Ficou muito estranho ele, véi. Parece uma tartaruga, véi. E tem vários itens aqui que o Roblox me deu também, né? Que eu ganhei aí do Roblox, porque, né, véi. Não sei porquê, véi. Só me deu item só, tô zoando. Só me deu item porque do evento que tá chegando. Então se vocês quiserem ir lá vindo no dia, eu vou trazer pra vocês, tá bom? Então nós tamo junto e fica com o vídeo aí, véi. Assista o teu final, deixa o seu like aí, ó. Então vamos lá dar início ao plano. Estou escolhendo o primeiro mapa, mano. Acho que vai dar errado isso aí, viu? Eu vou deixar eles com o olheiro, gente. Eu vou nem mexer. Se eu for o pig, eu vou ficar na porta. Aí depois eu vou de player, eu vou atrapalhar todo mundo, entendeu? Eu vou virar, tipo assim, um cara do mal. Mesmo sendo o player, eu vou ser do mal, entendeu? Tomara que eu seja o pig, véi. Eu tenho certeza de que vai ser eu. É certeza, véi. É certeza, eu garanto. Bato no peito e falo, é eu. É o louco? Foi mesmo? 200 chances também é pelona, né? Não tem jeito. Começou já, véi. O porco vai me dar uma porretada agora, ó. O pau vai comer, o frangão não vai ver. Chegou o policial mais frango do mundo. Né? Esse policial é o policial mais frango do mundo. Olha lá. É óbvio, né? Bom, agora, gente, eu vou guardar eu vou guardar caixão, véi. Vou ficar na porta ali, só ali na sala, entendeu? Eu vou irritar as pessoas, vou ficar parado na porta. São ruins se alguém me dar um tiro, né, véi? É, isso vai ser um pouco chato. Eu vou tentar não fazer isso, então. Vou tentar não cometer esse erro. Gente, tem alguém ali embaixo. Essa pessoa eu não vou deixar passar, não. Tem alguém aqui embaixo, ó. Olha ali, ó. Ah, véi, ela não tinha poder correr. Coitada, mano. Vou ficar só aqui, gente, ó. Vou parar aqui na porta pra ver se alguém vai ter coragem de vir, ó. Olha só como eu tô parado. Se vim com arma eu vou desviar da bala, véi. Vamos ver se eu sou assim mesmo. Ó, alguém entrou lá embaixo de novo, gente. Você viu isso? Essa aqui também já era, já, véi. Essa também já era. Que não tem lugar. Ah, não, véi. Eu sou muito vacilão, véi. Não tem como sobreviver. Não dá pra sobreviver. Porque minha estratégia é essa. Se alguém descer ali, eu vou saber que tá que vai usar o negócio pra, né? Se alguém descer ali, eu já sei que vão fazer alguma coisa contra mim, né? Tipo, usar uma arma, sei lá. por exemplo, entendeu? Que vai ter que usar o martelo pra isso. E ninguém vai lá, entendeu? Se eu ficar ali, que ali todo mundo vai precisar utilizar ali, né? O negócio, ó. Vem cá, querido. Vem. Na moral mesmo, ó. Só fica observando mesmo pra ver o que acontece, né? Só fica observando e tal. Olha lá. Fingi que fui, mas não fui. Aqui vai ser o lugar onde ninguém pode entrar, entendeu? Esse é o local proibido. Olha lá, menino. Vem, aqui tá do jogo, cara. A pessoa, se for player e fica na porta, velho. Não dá. Ele vai vigiar aqui, gente, ó. Pra entrar aqui, você vai precisar passar pela minha trap e depois você vai ter que passar pra pegar aqui, ó, a madeira e pegar também a parada ali, né? Ninguém vai fazer isso, velho. Porque tem uma armadilha aqui, velho. Se ele pisar ali, já era, ó. Nessa menina aqui, já era ela. Acabou pra ela. Caraca, ela foi boa nisso. Ela conseguiu, ela conseguiu. É boa, é boa. Joga muito, joga muito, joga muito. Parabéns! Você acabou de ganhar nada. É, tem uma pessoa ali, mas eu não vou sair daqui, não. Vai lá. Vai lá, vamos ver. Olha, eu vou pegar, eu vou pegar. Ei, comei, comei, comei. Peguei. É, conseguiu fazer alguma coisa. Cara, será que alguém quitou já, ó? Olha os nomes, viu, ó. Vamos ver se alguém vai quitar, velho. Tanta raiva de mim, velho, que essa pessoa vai ficar. Enquanto eu fiquei parado aqui, né, gente? Eu fiquei, sei lá, enrolando e deixei o carinha descer lá, velho. Vamos ver se ele vai conseguir fazer alguma coisa. Tem alguém ali, ó. Já era. Ô, alguém vai conseguir fugir, velho. Tem um carinha que tá conseguindo fazer as paradas lá, hein? Tem alguém que tá conseguindo fazer as paradas lá, ó. Acho que alguém quitou já, velho. Tenho certeza disso. Ou entrou mais gente, não sei, mas alguém quitou. Ó, vamos colocar mais uma trap aqui, ó. E outra nós colocamos bem aqui, ó. Essa pessoa vai ter que vir. Vai ter que vir. Esse carinha ali mesmo, ó. Esse aqui que eu vou pegar. Vai lá. Ah, não, é muito lagar. Deixa quieto, deixa quieto. Mas alguém quitou, velho. Tenho certeza disso, viu? Tanta raiva de mim. O cara conseguiu a chave principal, só que ninguém conseguiu pegar o cofre, né? Que eu não vou deixar no caso. O cara vai vir por aqui, ó. Tenho certeza. Quer ver? Não, ele não veio. Sério isso, velho? Sério isso, velho? Que você não vai vir por aqui? Essa aqui, ó. Essa menina aqui, ó. A menina jogadora. Joga muito, joga muito. De jeito nenhum, né? Que ela vai fugir lá por baixo, ó. Nem a madeira ela pegou ali ainda. Tá tranquilo por enquanto, velho. Pronto, vem aqui. O cara tá teleportando, velho. O que é isso aqui? Olha isso! O cara virou um hack. É, e também morreu muito fácil. Essa roupa aí. Ó lá, o cara veio até na porta, velho. Ô, esse foi o lag mais estranho que eu já vi na minha vida, velho. O cara tava teleportando, basicamente. Tem alguém aqui atrás, ó. Foi mal aí, tá? Ah, velho. Eu já matei muito aqui, velho. Alguém quita e outro entra. Alguém quita e outro entra. Aí, basicamente, isso que tá acontecendo. A menininha, velho. Não vai ganhar, velho. Não vai ganhar. Não vou deixar. Ali, tá bem aqui, ó. Já era. Morreu. Pronto, acabou o jogo. Tá vendo? Não conseguiu, velho. Deve ter ficado bravo, viu? Deve ter ficado bravo. Nossa, fica guardando ali. Mas é impossível perder dessa forma, velho. Ô, quer ser a pessoa mais chata desse mundo. Mas... Você vai ser mais chato desse mundo, mas você vai ganhar. Só que vai ser chato, né? É muito vacilo. Se alguém chegasse e me desse um tiro de longe, ela conseguiria até pegar as coisas e fugir, velho. 20 segundos é muito tempo, assim, sozinha, né? Mas se fosse todo mundo se ajudando, conseguiria fácil ali, é óbvio, né? Olha só. Agora eu vou ser o player vacilão. Não vou deixar ninguém. Não vou deixar ninguém fugir, sabe por quê? Eu vou pegar qualquer que seja chave ou, sei lá, uma chave principal que é utilizada pra alguma coisa. Eu vou ficar mostrando pro player, mas não vou usar, cara. Vou fingir ser um nubão mesmo, sabe? Aí! Não, velho. É o lagado, velho. Caraca, esse lagado é poderoso, ele vai pegar todo mundo, velho. Com esse lag aí, ele consegue alcançar todo mundo, todo mundo, entendeu? Vamos ver o pig mais assustador de todos, gente. Eu vou pegar a chave principal. Se eu pegar a chave verde, acabou o jogo, velho. Quase isso. Vou tentar pegar a chave mais principal de todas, né? Que é a branca ou a chave de fenda, né? Que é utilizada pra muita coisa, ó. Vamos começar já, que a mina é pro player, a mina é pro player. Vamos pra cá, ó. A chave não tá ali. Então não tem nada aqui também. Agora eu vou pegar. Não, a chave roxa, ela é utilizada. Ó, a chave... A engrenagem eu poderia muito bem pegar a engrenagem também, gente. Tá vendo, ó? Peguei a engrenagem. A chave verde com certeza deve tá pra cá, ó. Só que sem engrenagem ninguém vai conseguir escapar, porque precisa dela pra fazer a chave mestre, né? Ou a chave verde aqui, que tem alguma coisa naquela sala. Eu sei disso. Então eu vou utilizar isso aqui pra saber se tem um martelo lá, velho. Se tiver um martelo também vai ser... Vai ser ótimo. Eita, tá vindo um bugado, velho. Ai, meu Deus, velho. Eu não quero morrer não, velho. Quero morrer não, velho. Olha lá ele, velho. Ele vem atrás de mim. O lagado. Pig lagado tá vindo atrás de mim. Socorro! Ele demora duas horas pra chegar aqui, velho. Nossa, ele comeu alguém já, velho. Ele mordeu a canela de alguém ali, velho. Socorro! Vou segurar isso aqui, gente, ó. Pronto. Vou segurar isso aqui, ó. Vou ficar mostrando aí. Não, que tiver completo tudo, vou ficar mostrando a chave assim, ó. Tá vindo. O Pingo tá vindo. Pingo! Pingo! Olha lá o Pingo pegando alguém. Caraca, velho. O cara é lagado, mas ele tá conseguindo pegar as pessoas. Vem cá, amigo. Vem. Isso. Vem cá. Ele é muito lagado, velho. Meu Deus. Você dá um olhar nele fácil, velho, ó. Não tem como você pega por ele, ó. É. Na verdade, tem sim, velho. Vem. Quer ver ele ali, ó. Desistiu? E aí? Vou ficar só aqui, ó. Ele vai me alcançar, velho. Ele é muito lagado, velho. De novo. Dei a volta. Agora vamos ver se ele vai entrar aqui, ó. Vamos ver se ele vai mexer aqui. Quer ver ele? Ai! 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 Deu ruim, gente. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Vou ficar aqui, ó. Aqui ele não vai me ver. Aqui, ó. Tô escondido demais, velho. Ele não vai me ver aqui no canto. Eu tenho certeza disso, entendeu? Sabe por que eu tenho certeza? Porque eu tenho certeza e pronto, velho. Ele vai descer direto e vai pular lá embaixo, ó. Isso. Completa tudo aí, vocês. Ele me viu! Ai! Ele quer pegar o frangão, velho. Ele gosta de um frango, viu? Que safado, velho. Não consigo escapar do lagado, velho. O lagado é muito poderoso. Ele tem o cérebro maior do mundo. Sai daqui, velho. Sai daqui, ó. Ele quer eu, velho. Ele não pode ver o frango, velho. Ele não pode ver o frango, velho. Sai daqui. O frangão policial é frangão policial e acabou, velho. Acabou. Deixa a mina completar as paradas aí, ô, louco. Cadê ele? Aí, tá ali. Tá ali embaixo ele, gente. Meu Deus. Ele já vem, já vem. Vem cá, jovem pingoso. Vou ficar aqui assim. Pronto. Aqui, gente, eu vou esperar até o final agora. Eu sou muito vacilão, velho. Na moral. É isso, né? Eu acho que... Sério, tá faltando mais alguma coisa? O que tá faltando, será? Deixa eu ir lá. Deixa eu fugir aqui só pra ver, cara. Tá em algum lugar, velho. Não sei onde, ó. Aqui tá precisando de duas cores. Da verde e da vermelha. Velho, não vai dar muito certo isso aqui, não. O povo é muito ruim, na moral. Meu Deus, velho. O cara caiu no chão. Ah, tá ali. Voltou, voltou. Fechar aqui a porta, hein? Que ele quer me trolar. Você diz. Colocaram já a engrenagem. Será que só precisa de mim pra fugir, mano? Quer ver? Só precisa de mim pra fugir, gente. Só precisa da minha cooperação pra fugir. Eu que atrapalhei eles. Eu atrapalhei muito eles. Ele parece um bote, velho. Por que ele abre a porta assim? Ele realmente parece um bote, velho. Não, não, não tô entendendo, velho. Não tô entendendo. Cara, ó. Vou ficar com a engrenagem na mão aqui. Vou mostrar pra eles. Cadê eles? Ali, ó. Tô com a engrenagem aqui, ó. Engrenagem aqui, ó. Vai me ensinar como usar ela? Me ensina aí, ó. Me ensina aí a usar. Alguém aí, por favor, me ajuda aqui a usar a engrenagem. Eu sou noob, pô. Sou novato aqui no jogo. Ó, eu vou morrer. Se eu morrer, eles se salvam. Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá. Eu vou chegar lá, gente, ó. Ah, sabe o que eu vou fazer? Pera aí. Vocês vão ver o que eu vou fazer agora. Espera que o meu plano não fale. Não fracasso. Mas isso aqui vai ser muito mais legal, véi. Eu tô com a chave principal. Caraca, véi. Meu Deus, mano. E aí, beleza? Tô com a chave principal, mas não vou abrir. Não vou abrir porque eu não quero mesmo, entendeu? Ó, eu tô com a chave principal, gente, ó. Olha pra cá. Olha lá, só precisa de mim, só. Só de mim, é isso. Só precisa de mim. Dá, eu... Só precisa... Ih, alguém morreu, véi. Só precisa de mim, ó. Só precisa de mim pra fugir, ó. Eu posso fugir também, Pico, se quiser. Entendeu? Ó, eu posso fugir. Mas eu não quero fugir, véi. Então eu vou judiar aí todo mundo, véi. Caraca, todo mundo vai morrer por minha culpa, véi. Eu sou muito vacilão. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou ser o único a fugir. Eu vou ser o único a fugir. Eu vou atacar ali e vou fugir. Ué, cadê ele? Ah, tá lá embaixo. Ó aqui a chave branca, ó. Ó a chave branca, ó. Eu não vou colocar na porta. Essa menina sabe jogar. Eu acho que ela sabe que eu tô com a chave já, né? Mas não... Não tem o que fazer, véi. Eu não vou colocar aí por... Eu vou vir até aqui, gente. Vou trollar ela, ó. Trolei. Trolei. Ah, não! Mentira. O criador me trollou, véi. Não acredito nisso. Eu nem uso a chave. Gente, eu só encostei. A chave já desbloqueou, né? Ah, não, véi. Não, não, não. Eu que fui trollado nessa agora, viu? Meu Deus, véi. Não acredito, véi. Me trollou. Ele atualizou essa bagaça, véi. Nem sabia disso. Tinha que clicar pra desbloquear as coisas. Agora só encosta. Ele já... Já vai, já, mano. Tá de zoeira comigo, véi? Tá de brinquedinho de mim, cara? Cara, véi. Ô, louco, mano. É, gente. Complicado, viu?